Uma transferência automática de recursos sem intermediários para escolas públicas é o dinheiro direto na escola, a assistência suplementar às instituições de educação básica. Nos últimos dois anos, as escolas públicas do Campo e Quilombolas receberam mais de 260 milhões de reais do Ministério da Educação por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Esses recursos foram utilizados em obras para garantir o abastecimento de água e esgotamento sanitário nas unidades. É um recurso que pode ser usado tanto para manutenção da infraestrutura física da escola como para desenvolvimento de projetos pedagógicos. Dinheiro que traz autonomia e fortalecimento às instituições públicas de ensino. A autonomia da gestão desses recursos parte, a princípio, pelo diretor da escola e aí envolve toda a comunidade escolar. Em setembro do ano passado, o MEC liberou um auxílio emergencial de cerca de 525 milhões de reais para auxiliar essas escolas na retomada às aulas presenciais. O MEC liberou um auxílio emergencial de projetos pedagógicos. O MEC liberou um auxílio emergencial de projetos pedagógicos.